O Espaço Gaia em Rolim de Moura é tradicionalmente um local onde as crianças vão para correr, brincar e aproveitar todas as suas energias. A professora Leonice, idealizadora do Espaço Gaia, apresenta às crianças o Jardim Sensorial, que é um lugar dentro do espaço destinado às crianças trabalharem o contato direto com plantas e animais. É onde elas conhecem sobre as plantas através dos sentidos, né? Então nós temos planta para degustar, planta para sentir através do tato, planta para visão, planta para o cheiro e também produtos da agricultura familiar que as crianças não conhecem, como cana, arroz em casca, café. Então a gente faz esse trabalho. Ou seja, algumas coisas que até dessa geração agora não estão muito mais acostumadas com esse tipo de sensações, né? Sim, a maioria das crianças não conhece. Amendoim com casca, pega o amendoim e não sabe o que faz para comer o grãozinho. De comer ou de passar na carne. Exatamente. Então, assim, é muito necessário. Porque a gente vem já de uma caminhada de defesa da natureza, defesa do meio ambiente. Mas só defende quem conhece. E para conhecer, precisa começar já desde a primeira infância. Quando a gente faz o agendamento na escola, a gente pergunta se as crianças têm alergia a algum tipo dos alimentos que são oferecidos. A gente faz levantamento dos autistas por causa da questão do barulho, da sensação que eles não podem tocar, né? Então, assim, quando chega a escola, a gente já tem um perfil de todas as crianças, o que pode, o que não pode, onde eles podem. A semana passada mesmo, veio a pai de Santa Luzia. Uma das alunas não pôde entrar aqui. Ela não se sentiu segura aqui. E a gente entende. É adulto e tudo, mas a gente entende. Ela ficou fora. Essa mãe que tem um filho cadeirante e mora em alta floresta ficou extremamente feliz com brinquedos adaptados. Vim de lá para conhecer aqui e gostei muito desses brinquedos adaptados para eles. Porque, assim, muitos lugares a gente deixa de ir, né? Porque não tem, né? Não tem uma rampa, não tem nenhum brinquedo, assim, adaptado para as crianças. Então, ou seja, você vai voltar outras vezes, então? Com certeza. E ele gostou? Você percebeu que ele gostou? Sim, no começo, para ele, assim, como é uma coisa que ele nunca viu, é nova, mas, assim, eu percebi que ele está gostando. Não tem como não gostar. Não, não tem como não gostar. Mães e avós satisfeitas e prometendo voltar para aproveitar o espaço com os pequenos. Elas aprendem a valorizar a natureza, que é importante, né? Olha, tocando, né? Com o tato, com o cheiro, sentindo o gosto, né? Então, isso é importante para as crianças. Eu vi ali em cima umas crianças, assim, respondendo coisas maravilhosas, assim, sabe? Sabendo é, sabendo de tudo, aprendendo, né? E dando valor para a natureza, né? Respeitando a natureza, isso é muito importante. O que é que a tua criançada mais gosta aqui, de vir aqui? Bom, eu acabei de chegar, né? Mas a minha criança, ela gosta muito de vir aqui, se divertir, brincar nos brinquedos. Mas hoje, um dia especial, né? Muita diversão, tudo de bom. Foi oferecido para todos os presentes, pipocas e sucos, como explica Roberto Carlos, que também colabora no Espaço Gaia. Isso aqui vai ficar o dia inteiro, tá? Para as crianças e para quem comparecer aqui no Espaço, para prestigiar aqui o canteiro sensorial, né? Então, vai ficar liberado o dia inteiro para todas as crianças aqui, tá? Hoje, deve passar mais de mil pessoas aqui, né? Nos dias normais, como é agendado por escola, né? Quatro, cinco turmas de várias cidades vizinhas vêm visitar o Espaço e passam o dia inteiro por aqui. Jogos colaborativos é também um projeto entre o Espaço Gaia e a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. A professora Flávia está, nesse Dia das Crianças, promovendo essa atividade no espaço. A professora Flávia está, nesse dia, né?